Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu hoje de manhã com os ministros da área social para fechar uma agenda de trabalho para os próximos meses. Segundo o presidente, os bons números da economia sinalizam que é hora de arregaçar as mangas e dobrar os esforços. O encontro no Palácio do Planalto durou mais de duas horas e reuniu dez ministros, além de líderes do governo na Câmara e no Senado. O presidente Michel Temer se interou dos projetos dos ministérios e quis saber o que pode ser entregue até o final do ano. Segundo Temer, agora que o país passou pela fase de recessão e a economia volta a crescer, é hora de recuperar o tempo perdido. Nós passamos uma fase muito difícil, que foi a fase da recessão. Vocês sabem que de cinco meses para cá tem melhorado significativamente o ambiente da economia, o ambiente do emprego. Não preciso reproduzir aqui os dados que vocês têm todos eles, mas então nesses 14 meses nós temos que produzir muito, especialmente nesses dois últimos meses do ano. Por uma rede social, o presidente comentou a reunião com ministros e afirmou que o seu governo criou empregos e trabalha para avançar ainda mais nos próximos 14 meses de governo. De vez em quando dizem, olha, agora tem 14 meses pela frente e ninguém mais vai fazer nada. Pelo contrário, nós em 16 meses, 17 meses fizemos muita coisa, não é líder? Fizemos muita coisa e portanto nós temos 14 meses pela frente para produzir muita coisa ainda. Municípios interessados já podem enviar propostas para participar do programa Cartão Reforma. Nesta fase, 1.923 municípios estão aptos a participar. De acordo com o Ministério das Cidades, nesses municípios há um déficit grande de moradias. O programa Cartão Reforma vai permitir a famílias com renda mensal de até 2.811 reais a compra de materiais de construção para obras, desde que a habitação esteja em área regular ou que possa ser regularizada. A adesão das prefeituras deve ser feita até o dia 19 de novembro na página do programa na internet. O Ministério da Fazenda, a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços promovem nesta terça-feira a primeira edição da série de conferências Diálogos Estratégicos. O tema dos debates é a relação entre abertura econômica do Brasil, desenvolvimento e bem-estar. No encontro, o secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, defendeu a necessidade de fazer reformas como a da Previdência, para garantir a sustentabilidade da economia brasileira. É o desejo de todos, eu acho, que nós tenhamos uma reforma da Previdência, porque caso contrário vai faltar recurso para absolutamente tudo. O gasto com Previdência no próximo ano, sozinho, só o gasto com Previdência vai crescer perto de 50 bilhões de reais, do ano de despesa total que vai crescer, 68 bilhões de reais. Em 2019, só o gasto com Previdência deve crescer perto de 40 bilhões de reais no crescimento do gasto total, que vai ser um pouco acima disso. Ou seja, se não fizermos reforma da Previdência, cada ano que passar vai faltar recursos públicos para diversos programas. O secretário destacou ainda que existem vários sinais positivos que indicam a retomada do crescimento econômico do país. O que está acontecendo recentemente com a receita é muito positivo. A gente teve, de janeiro a julho, durante sete meses, seis meses de frustração de receita, mas em agosto e setembro a receita foi muito boa. Então parece que essa melhoria recente da receita já está refletindo na recuperação da economia e os leilões têm sido muito positivos. Os leilões que ocorreram em setembro, tanto o setor elétrico, quanto também de petróleo e gás, como também o último leilão, um leilão de partilha do pré-sal, foram muito positivos. E agora nós vamos ter mais leilões ainda. Por exemplo, em maio do ano que vem, nós teremos mais um leilão de pré-sal e mais leilão de concessão em maio. Então, assim, na parte de arrecadação ligado a leilões, a concessão, isso está andando muito bem. A edição latina do Fórum Econômico Mundial será realizada no ano que vem aqui no Brasil. E o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, assinou o protocolo de intenções para a realização do evento, que trará muitas oportunidades para o país. No ano que vem, o Brasil será o anfitrião da edição latino-americana do Fórum Econômico Mundial. O evento vai reunir empresários, pesquisadores, agentes econômicos, autoridades políticas e representantes de organismos internacionais. E pode ser uma chance para o país atrair mais investimentos. Sempre que existe um evento internacional relevante, como é o caso do Fórum Econômico Internacional, existe sempre um estudo, as pessoas passam a olhar mais para o Brasil, a perceber quais são os potenciais que o Brasil tem a oferecer. Como nós estamos observando agora alguns indicadores de retomada do crescimento econômico, esse evento vem num bom momento, para que realmente possa vir a atrair no futuro investimentos produtivos para o Brasil. Este ano em Buenos Aires, a edição latino-americana do Fórum Econômico Mundial reuniu mais de mil autoridades políticas, financeiras e representantes do setor produtivo internacional. Em 2018, o Brasil vai sediar pela terceira vez o evento. Será em São Paulo, entre os dias 13 e 15 de março. O protocolo de intenções para a realização da edição latino-americana foi assinado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, pela chefe do Fórum Econômico na América Latina, Marisol Argueta, pelo prefeito de São Paulo, João Dória, pelo governador do estado, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Para ele, sediar um evento dessa importância é uma oportunidade de posicionar o Brasil como protagonista no cenário econômico internacional. Reinsere o Brasil definitivamente no cenário dos grandes eventos internacionais. O Brasil é um grande país, é um líder na América Latina, é a non-economia do mundo, e aqui nós vamos discutir com membros de vários governos da América Latina, com empresários, setor produtivo, setor privado e governos, o que nós queremos para o futuro dessas nações. Na opinião de Otávio de Barros, consultor de um dos maiores bancos privados do país e vice-presidente da Câmara de Comércio França-Brasil e do Conselho Empresarial Brasil-China, a realização da edição latino-americana do Fórum em nosso país é uma oportunidade de se debater temas mundiais, inovações do setor produtivo e assuntos de interesse regional. A possibilidade de discutir todos esses temas relativos à revolução digital, cognitiva, à quarta revolução industrial e seus impactos, e também discutir questões ligadas ao continente, ligadas à América Latina, à necessidade de abertura da economia, de inserção internacional, as cadeias globais de valor. Segundo a chefe do Fórum Econômico Mundial na América Latina, 750 líderes políticos, empresariais e de organizações civis se encontrarão em São Paulo para debater a busca de novas formas de desenvolvimento econômico e social para esta região do planeta. Estamos seguros que esta vai ser uma exitosa reunião, com muitos frutos para o Brasil e para a América Latina. A Receita Federal libera amanhã, a partir das 9 horas, a consulta ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O lote tem também restituições dos exercícios de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. O crédito bancário será realizado no dia 16 de novembro. A consulta poderá ser feita na internet, no site da Receita ou pelo Receitafone, número 146. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri